Música 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 Caralho, velho Oxe, tá sem som? Eu acho que começa sem som mesmo Se eu guarda eu não sei lá na bunda Não sei lá na bunda Olha o doguinho, mano Oxe, a mina tá assustada com o cachorro, com medo Cachorro tranquilo desse, velho Caralho, a cara de lombra da mina Eita porra Começou a dar ruim A porra, velho, olha que macabro Ah, velho Eu vou pular o videozinho, mano, porque Muito longo E oi, mano, hoje eu tô aqui com um vídeo diferente Eu quero trazer alguns Vídeos aqui nessa semana do Halloween, alguns videozinhos de terror E eu quis começar trazendo um joguinho aqui De PS2 antiguinho, que é Rully of Rosie, que é Um jogo de um alfanato Onde tem umas crianças muito do capeta Que controla o alfanato Uma parada meio louca E é meio de terror E a gente vai jogar aqui, mano Tá um pouco alto no meu ouvido, mas abaixo na edição Vamo lá, velho, New Game Quero jogar um pouquinho aqui E eu vou estar trazendo outros joguinhos de terror aí Nessa semana do medo Mas não se preocupa Ainda vai ter muito Naruto ainda nessa semana Mano, eu vou ver a cutscene aqui E é isso, velho Aí, mano, tamo começando aqui Basicamente, parece que os pais delas morreram E aí ela foi levada pro alfanato E eu acho que era o irmão dela Um gurizinho que tava no ônibus Mas não sei Ó, ele deu esse caderno pra ela É, essa é a história do começo Tinha o gurizinho desse livro aqui pra ela Eu acho que é o irmão dela Que conta historinha, sei lá Eu acho que é o irmão dela Porque ele sabia o nome dela E jogaram lá no meio do nada, cara Porra, é muito texto Cara, eu quero jogar, velho Ele vai tomar no cu Aí, tamo jogando, velho Ó Tá porra, vamo que vamo Como é que corre? Aqui ela anda na sorrateidade Beleza, eita porra É, acho que não tem como correr Acho que é só assim Tá, eu vou entrar nessa primeira esquina aqui Cara, eu espero muito que não tenha Jump Scary, velho Que eu não Mano, se tem alguém que não tá preparado pra tomar um Jump Scary Agora sou eu, velho Acho que se aparecer uma aqui na minha rede Eu tomo IK, que isto Eu morro Mas beleza Cara, eu não sei porque A vibe que esses jogos antigos assim de terror tem Sei lá, é muito foda, mano Eu gosto muito Tá, e aí Pô, é a simula... Walk Simulator? Eita Ela escutou o latido do cachorro Soou muito familiar pra ela E ela foi ver Muito familiar, velho Strange Nossa, eu rio... Silent Hill ali embaixo, velho Eu fiquei... E aí, velho Tem um cachorro aqui Tem um cadeado velho Mas não tá trancado Então vamos abrir, né? Nossa, cadê? Já pega essa pá aí Já pra dar... Bater nas crianças Acho que não dá pra pegar Acho que só dá pra pegar esses itens brilhosos aqui, ó Tem um papel... Tem um papel grudado na coleira do cachorro É um pedacinho de papel escrito Boarding Pass E a foto de um peixe A Jennifer achou o Boarding Pass Beleza O nome Brown tá escrito no... Na coleira do cachorro É... Chama já... Oxe Caralho, que risada macabra dessa mina, velho Vai tomar no cu Ah, velho, cadê o cachorro? Eu tô escutando ele latindo Será que ele tá pra cá? Oxe, velho, como assim eu escutei o... A gente tá escutando o latido do cachorro, velho Como é que ele não tá aqui, tá ligado? Calma, deixa eu olhar de novo É, eu acho que o cachorro não tá aqui, velho Nossa, o cachorro tem mó redinha, mano Tá dormindo Oxe Oxe, a menina veio um... Termina da criança Peraí, otários Peraí, velho Do nada, no meio do além A criança correndo, velho Mó... Mó estranha se ela vai pra cá Mano, nesse momento Que ela vai pegar uma faca Vai ameaçar a criança E vai falar Eu sou o Rule of Rose Moral, velho É, de arrepiar esse momento Peraí, mas e esse walk simulator, hein, velho Porra Tô andando há 30 minutos, velho Até agora eu não achei nada Eu achei um latido de um cachorro Uma coleira E uma criança no meio do nada Progresso, eu diria Portão principal Ó, aí o guri Arrombado Caramba, que otário, velho Fechando a minha cara, velho Seguindo o garoto pela... Pela estrada Ela chegou numa... Velha mansão Uma grande velha mansão Por algum motivo Esse lugar parece muito familiar Pra garotinha sem sorte A garotinha sem sorte Abre essa porra aí, velho Eita porra Tô batendo no cachorro? Ai não, caralho Que susto, velho Crianças com... Com sacola na cabeça Tão batendo em alguma coisa Com um graveto A garota sem sorte ficou com medo E ficou do lado de fora do portão Os caras batendo muito, velho Tem que dar a volta, será? Ai, vamos dar a volta É, tem que dar a volta Muito provavelmente Mano, se fosse o cachorro ali, velho Na moral, eu baixava mod de AK-47 agora, velho Vou matar essas crianças Da hora isso Isso sendo tirado de contexto Calma, rapaziada Calma Ai, porra Caralho de risada é essa, velho Ai, velho Que nervoso que deu, mano O maluco, esse jogo é muito bizarro, velho Não lembrava que ele era tão bizarro Tinha duas crianças me espiando Que é esse aqui Ninguém é permitido sem o passe Sobre os itens Tá, agora ele vai me ensinar sobre os itens Aqui Fica no meu inventário Ah, eu tenho que colocar o passe aqui, ó Tá, tá Tenho que colocar o passe aqui Infuse Deu certo? Deu aí, ó Caralho, progresso, velho Muito macabro, velho Vai tomar no cu Mano, deu um barulho aqui Fora, velho Nunca gelei tanto, mano Tá, talvez eu esteja Levemente assustado Mas... De boa O que é esse desenho aqui? Eu quero ver A lenda do... Do Stray Dog Ó, referência boa Os Stray Dogs Dizendo que o Stray Dog O cachorro... O cachorro vira lata, sei lá Ele dá a doce pra gente Acho que essa porta vai tá... Muito provavelmente vai tá trancada É, ela tá trancada A gente vai ter que dar a volta Será que as... Nossa, será que as crianças vão bater com o graveto, velho? Ai... Caralho, como é que libera aqui o jabzinho? Dá o jab Tome! Eita! Caraca, jab mesmo, ó Jab de direito, jab de cruzada Tá, porra, velho Tem combate, ó Sei lá, velho Mano, esse jogo é muito... Muito... Instigante, velho Como é que tipo... Tem um orfanato com um monte de criança sozinha, tá ligado? Muito instigante esse jogo Beleza, Front Gate Será que as crianças ainda tão ali? Ah, não, tão Graças a Deus, velho Eita porra, tem sangue! Tá, mataram alguma coisa, velho Eles real mataram alguma coisa Olha isso Era alguma coisa viva que tava... Não viva, mas era... O animal era uma pessoa que tava no... No saco, velho Entrada nesse... Nesse caminho Vamos Ai, caralho, que nervoso, velho Porra, não tão vendo nada Ai, caralho, que susto Me trancaram Ai, fudeu, pai de Jennifer Fudeu, fi Tem que achar faca agora, arma e tal Granada E é isso aí Guarda-chuva pequena de criança Pega um desse aí, já sei que ir pra fia Ah, perdeu tempo, mano Ai, caralho Olha o guri correndo A garota sem sorte sentiu a... Sentiu o arrepio de muitos olhos olhando pra ela E o medo Enquanto ela tava sozinha Caralho, que bizarro, ó Ela tá sentindo gente observando ela, mas ela tá sozinha Ai, que susto Merda Não explorar Nossa, é muito... Vai ser muito grande esse jogo Que isso? Ah, é pra salvar Eu só vou tipo no espantalho, sei lá Mano, mas eu não vou explorar agora Eu vou direto pro... lá pra cima Senão eu vou perder muito tempo explorando, velho Mano, vamos subir essas escadas E vai ter jumpscare aqui, velho Nossa, vai ter muito jumpscare aqui, velho Esse... ot... Na moral, isso é um otário, velho Como é que o cara sai correndo assim, velho? Tô com raiva... Mano, é porque essa mina aqui é muito calma, velho Na moral mesmo Tinha entrado chutando tudo, velho Futs... Tá, pra onde que será que ele foi? Poxa, que isso, velho Tem uma... uma boneca assustadora Amarrada no pilar Ah, e tem um papelzinho aqui Esse papel vai dar pra ler, hein Jennifer achou uma foto velha É uma foto meio apagada Que foi tirada na frente da mansão Aparentemente as crianças E tem a galera tipo mais velha ali, mas cadê? Ó, tem um velha ali Tem uma velha ali Cadê os... cadê os caras, velho? Porque as crianças dominou Será que as crianças matou eles, mano? Ah, aqui é pra salvar o jogo, né? No espantado que salva? É, no espantado que salva Mano, esses violinos quando vai Parece que vai dar muito susto, velho Nossa, dá muito nervoso Vamos nessa porta aqui Um pouco destruído o banheiro, velho Até pior que o banheiro de rodoviária Cara, mas dá muito nervoso abrir porta nesse jogo, velho Mano, pra onde que ele foi? É pra cá? Eita porra Olha o que eles fizeram, velho Ai, mano, vai ter jumpscare agora Ah, não, velho Vai ter muito jumpscare agora, velho Volta aqui, otário Olha esse jogo da real muito nervoso, velho Que merda Calma Tem alguma coisa aqui Poxa, ele entrou aqui mesmo? Será? Ou ele entrou na outra porta e eu não vi? O que é isso aqui? Eu acho que ele entrou na outra porta, hein? Maluco, entra numa porta e sai em outra Parece... ah, ele tá aí, ó Volta aí, Zé, na moral Mano, os guris vão me amarrar, vai me dar uma surra Já é bem feito, velho A menina não puxou logo uma faca Olha o otário, ele Calma aí Ah, o mapa do orfanato Será que é aqui que abre o mapa? É, mano O mapinha do orfanato e tal Ah, vai ser aqui que a merda vai acontecer Quer ver? Cara, achei que abriu a porta mais, velho É aqui que vai acontecer, ó Ah, porra, que bizarro Parece aquela sala lá do Dark Souls 3, né? Onde tem os reis Não parece, vai lembrar, sei lá Júnior Júnior Quando a garota sem sorte se aproximou do garoto, ele disse Aqui, leia-me o resto da história Você sabe, o livro que eu te dei Ah, mas tem uma parte que tá vazio, velho Ah, eu vou ter que usar agora o livro, né? Provavelmente Ah, nossa, a história se escreveu sozinha E a pobre garotinha foi mandada para um lugar estranho A nova casa Ela disse que tem um clube Tem um clube aristocrata que mora no No Rule of Rose Que é seu fanato Nós vamos agora começar o funeral Caralho Caralho, mataram alguém mesmo, velho Caralho Vamos lá, Jennifer O funeral tá prestes a começar Caralho, que divertido, mano Que rolê saudável É um funeral pra sua querida amiga Mano, que bizarro Antes dela perceber O garoto se foi E a garota foi deixada confusa Eita O latido do cachorro Tá, o cachorro tá vivo, hein, rapaziada Mas, mano É isso por esse vídeo O vídeo já tá ficando um pouco Um pouco longo demais O vídeo já tá ficando um pouco longo demais E é isso aí, velho Vai ter mais vídeo de jogo de terror Ao longo dessa semana aí Ao longo da próxima semana também Se pá Eu não sei direito ainda Mas é isso, velho Vai ter vídeo de jogo de terror aí Se pá Eu trago mais outro vídeo aqui De Rule of Rose aqui Se não Eu vou continuar esse jogo aqui Lá na Twitch Então me segue lá Twitch.tv barra o Azune Só me seguir, mano E é isso, velho Até o próximo vídeo Tamo junto Tchau